O que é isso? Eu não sei Tá dando pra você outra coisa, Braia? Eu não sei, Udi Deixa eu ver É o som O som? É De quem é o som? O barulho do carro que fez o tom de som É isso mesmo? É, é igual no visualmente da música Ah, Braia, você tá de brincadeira comigo Até só isso de você tá dando pra ter UiSoft, Clássico, que supõe que na Nickelodeon O que é isso? Não sei Só sabe, acho que tá dando pra você só isso, Udi Só isso De quem é? Até outra coisa Ah, Braia Só isso que você tá dando pra ter outra coisa? Não, é só isso Eu não posso diminuir pra você, cara Ah, soltou Ai Acabei a bateria Tu não deixa carregando Não, é só isso aí Obrigado.